A regra na periferia é a seguinte, quanto menor o boteco, mais aconchegante é. É igual coração de mãe, cabe sempre mais um. O combinado era vir todo mundo vestido de verde e amarelo. As mesas se espalham pela calçada e se apertar demais, dá até pra roubar um pedacinho da rua. E você não fica com medo do carro passando aí atrás? Não, tá aqui não, não tem ninguém passando tão rápido também não. É um ambiente familiar e bem democrático. A única coisa que é proibido aqui é discussão, confusão, é proibido. Mas alegria, divertimento, união, é tudo aqui. Tem outra regra também, não pode faltar cerveja gelada. Tá certo que a dona do bar às vezes se distrai. Quando eu tô aqui torcendo, ele diz, cerveja, José, Odário, cerveja, eu vou lá e atendo. Em toda distribuidora de bebidas tinha gente reunida. Só precisava ter uma televisão, que nada, cerveja. Tá faltando o gol pra vender mais. O calor debaixo desse teto de PVC não é problema pra ninguém aqui. O sol quente aí nas costas não tá incomodando não? Não, de jeito nenhum. E a Bélgica? Tá incomodando muito. Quando o Brasil finalmente marcou um gol, a torcida mostrou a sua melhor versão. Histérica. Você vai infartar. Já tive um infarto três vezes. Cada gol perdido é um infarto. E jogo sofrido. A corneta trabalhou esperançosa até o último segundo. Fim de jogo, fim de Copa pra nós, mas não fim de festa. Aqui dentro, a balada vai avançar noite adentro. E quem tava sofrendo agora há pouco, já tá assim, ó. Brasileiro é brasileiro em qualquer época do ano. Ganhando ou perdendo é brasileiro. Tchau, 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 tchau.